Hoje eu vou te levar por trás das cenas da personalidade humana e eu mostrarei algo que você nunca viu antes. Você já parou para se perguntar o porquê certas pessoas obtêm sucesso em tudo o que fazem enquanto outras parecem estar sempre estagnadas, não saem do lugar. É fácil pensarmos em pessoas que têm mais prosperidade financeira que nós e percebermos o quanto esse montante a mais chega a elas com absoluta facilidade. É também fácil pensar em pessoas que têm melhores relacionamentos, que vivem grandes amores, pessoas que estão seguindo os seus próprios sonhos. A grande questão é, por que alguns têm uma enorme facilidade em construir uma realidade extremamente satisfatória, enquanto outros patinam sem sair do lugar? Bem, é isso o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e hoje eu vou ajudar você a compreender como viver um modelo de vida extremamente próspero e satisfatório, sendo você quem já é, ou seja, sem que você precise mudar sua personalidade, que é justamente aquilo que lhe torna único. Você já reparou que pessoas de muito sucesso têm um modelo mental extremamente parecido? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para que você possa perceber isso. O primeiro deles é o de grandes empresários da era digital, como Elon Musk, Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Você, por acaso, já percebeu que a maioria desses empresários está sempre se vestindo do mesmo jeito, com o mesmo tipo de roupa, camiseta e calça jeans. Eles fazem isso para poupar a sua energia mental para a tomada de grandes decisões, ao invés de gastar essa energia com micro decisões cotidianas, como escolher a roupa, né? Que vai usar naquele dia, que não vão lhes proporcionar nenhum resultado. Veja, isso é um modelo mental, um padrão de pensamento que é comum para as pessoas que buscam esse mesmo resultado. Observe, então, os padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos de grandes atletas olímpicos, ou de grandes atores, ou de grandes artistas. Cada grupo específico de pessoas vai ter um modelo mental muito parecido, que vai lhes proporcionar resultados muito parecidos. Eu vou dar outro exemplo interessante, contando duas histórias para você. A primeira história é de um casal que não tem nenhuma intimidade, não conversa profundamente sobre nenhuma questão da vida. Um apenas critica o outro, em qualquer atitude. A comunicação desse casal é repleta de gritos. Um tem enorme desconfiança do outro e precisa ficar procurando no celular sempre uma prova de que o outro está falhando. A segunda história é de um casal que reconhece que não existem relacionamentos perfeitos, mas que um valoriza a imperfeição do outro. Eles conversam profundamente sobre os mais diversos temas da vida, se respeitam, confiam no outro, porque se conhecem profundamente. Não reconhecem um ao outro como sua posse, mas se veem como grandes companheiros de vida. Então, o que você achou dessas duas histórias? Será que eu preciso mesmo perguntar qual dos dois casais vai ter uma relação saudável e próspera? E qual dos dois vai viver um relacionamento tóxico e estagnado? E o que existe de diferente entre esses dois casais? O modelo mental. O padrão de pensamento, de sentimento e de atitude é diferente. Então, perceba que todo resultado é fruto de um modelo mental de sucesso ou um modelo mental de fracasso. E esse modelo mental é o que nós chamamos de arquétipo. A boa notícia aqui é que dentro de você e dentro de todo ser humano existem ao menos 22 modelos mentais. 22 arquétipos diferentes que estão disponíveis para serem ativados. Ou seja, é plenamente possível mudar o seu padrão mental caso ele não esteja sendo mais produtivo para você. E não é um processo tão difícil quanto parece. E como entender isso? A primeira coisa que você precisa entender e sentir é que você é um ser ilimitado por natureza. Afinal, você é um filho da grande fonte, do Criador. Você é um fractal do universo, do todo. A imagem e semelhança de quem criou tudo aqui. E se você é a imagem e semelhança do todo, do Criador, você é também um Criador em potencial. Você está o tempo todo criando a sua realidade, seja para o positivo, seja para o negativo. Você só não percebe isso. Todos nós nascemos com uma tela em branco, com todo esse potencial ilimitado dentro de nós. Então, nós começamos a interagir com o mundo e com as outras pessoas. E nos são apresentados desafios para que nós possamos colocar todo esse infinito potencial em ação. Resolvendo cada problema e adquirindo novos aprendizados. Contudo, o que acontece na realidade, no dia a dia? Existe uma programação de massa muito forte para o fracasso, para o negativo. E se todo mundo tem um potencial enorme para o sucesso, por que então existe essa programação massiva de fracasso? Porque estamos inseridos em uma realidade dual, ou seja, vivemos entre o bem e o mal. E assim como grandes mentes existem na humanidade que trabalham para o lado positivo da força, também existem grandes mentes trabalhando para o lado negativo. São as polaridades dessa dimensão. A maneira mais fácil de manipular e dominar as pessoas é criando uma programação mental coletiva e fazendo com que todos vivam essa programação, enfrentando os mesmos problemas, sem sair do lugar. Então imagine, você nasce completamente ilimitado e através da interação com o mundo você vai encontrando limites, barreiras para a sua expansão, seja família, amigos, escola, religião, a mídia. Conforme você vai interagindo com tudo isso, as sombras vão sendo criadas dentro de você. Traumas, crenças limitantes. E aí acaba se sintonizando com o padrão negativo e reproduzindo aquele modelo negativo na sua vida, nas suas escolhas. A boa notícia é que mesmo com as sombras psicológicas em nós, mesmo com os traumas, as crenças limitantes, você continua sendo um ser ilimitado em sua essência. Então se você está experimentando resultados negativos e quer passar a ter resultados positivos, você quer mudar a sua realidade, você não precisa mudar a sua essência. Você não precisa mudar quem você é em natureza. Apenas precisa fazer uma limpeza dessas sombras, desses miasmas que carrega em si. Veja, não se trata de mudar a personalidade, o jeito de ser ou tentar deixar de ser quem você é. Compreende? O trabalho é como o de um escultor que tem à sua frente uma pedra bruta e ele precisa apenas retirar o excesso, lapidar essa pedra. A escultura pronta já está lá dentro da pedra. É preciso apenas reconhecer o que é excesso, sujeira e retirar, para que a grande obra se apresente. E assim é com você. Agora você me pergunta, como fazer isso na prática? Através do conhecimento dos arquétipos, da aplicação dos arquétipos. Esse conhecimento que sempre buscamos trazer aqui no nosso canal, nada mais é do que ensinar você a perceber que existem infinitas possibilidades dentro de você, ou seja, não existem limites reais. Todo mundo carrega em si um grande artista, um grande empresário, um mestre, um mago criativo, uma grande mãe, um grande rebelde. Todo ser humano carrega esses arquétipos, essas possibilidades dentro de si, porque elas pertencem ao inconsciente coletivo. É como se já vivêssemos com o potencial ilimitado para sermos o que quisermos com absoluto sucesso em qualquer área da vida. Então, o conhecimento dos arquétipos e a aplicação desse conhecimento na sua vida, tudo isso é muito libertador, porque mostra que todos podem ser e fazer o que quiserem na vida. Você pode modelar literalmente qualquer padrão de pensamentos, sentimentos e ações para ter o resultado que você deseja. É como um dial de rádio. Não sei se é do seu tempo ou se você lembra disso, mas antigamente ouvíamos muito rádio. E os nossos aparelhos tinham um controle chamado dial, que é como uma rodinha, né? Um botão que nós vamos girando para escolher a frequência da rádio com a qual nós queremos nos sintonizar. O mesmo acontece com os arquétipos. Nós temos infinitos arquétipos, infinitas possibilidades dentro de nós, com as quais podemos nos sintonizar para viver a vida que desejamos. Mas é claro, cada ser humano vai ter um arquétipo que mais se sobressai, ou seja, um modelo de personalidade que nós chamamos de arquétipo regente. É o que predomina no seu comportamento. Tudo o que você precisa fazer é descobrir qual é esse seu arquétipo regente, qual é o seu modelo de personalidade mais predominante, para que você possa, então, começar a identificar quais são as suas sombras, os seus entraves, as suas crenças limitantes, seus miasmas, traumas. Para quê? Para que a limpeza possa, então, ser feita e você possa expressar o seu arquétipo de forma plena no mundo. Então, você não precisa mudar quem você é. Você não precisa mudar o seu arquétipo. Você não precisa mudar a sua personalidade. Pelo contrário, o trabalho que você vai fazer é simplesmente limpar as sombras que estão impedindo o seu arquétipo de atuar em sua plenitude. Arquétipo é luz. Por isso que nós precisamos limpar as nossas sombras. Eu vou te dar um exemplo interessante que vai facilitar muito o entendimento. Vamos pensar no arquétipo do líder, que é o modelo mental da maior parte dos empresários hoje, principalmente os de sucesso. Você pode ter duas pessoas que vivem o mesmo arquétipo, o mesmo modelo mental, mas uma ter sucesso e a outra ter fracasso. Por exemplo, vamos pensar em dois homens hipotéticos. ambos donos do seu próprio negócio. O primeiro deles é Carlos, dono de um mercado de bairro. O segundo é Pedro, dono de uma oficina mecânica. Carlos, dono de um mercado de bairro, assume a postura de chefe tradicional. Ele dá ordens diretas aos seus funcionários, esperando que sejam cumpridas, sem questionamentos. A sua comunicação é majoritariamente unilateral. Ele raramente busca a opinião da sua equipe ou considera os seus sentimentos e ideias. Quando se trata de tomar decisões, Carlos prefere fazê-las sozinho, acreditando que, como proprietário, ele sempre sabe o que é melhor para o seu negócio. O seu foco principal está nos resultados imediatos e na eficiência operacional, negligenciando frequentemente o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Em situações de conflito, Carlos tende a impor soluções, evitando discussões profundas, o que muitas vezes resulta em soluções temporárias que não abordam as causas-raízes dos problemas. Por outro lado, Pedro, que comanda uma oficina mecânica, incorpora as qualidades de um verdadeiro líder. Ele inspira a sua equipe, motivando as pessoas com uma visão clara e objetivos que são compartilhados. A sua comunicação é aberta e inclusiva, incentivando todos a expressarem as suas ideias e preocupações, criando assim um ambiente de trabalho colaborativo e respeitoso. Pedro envolve a sua equipe no processo de tomada de decisão, valorizando a contribuição de cada membro e promovendo um senso de propriedade e responsabilidade. Ele está profundamente comprometido com o crescimento de seus funcionários, investindo tempo em seu desenvolvimento e reconhecendo suas conquistas. Diante de conflitos, Pedro aborda as questões de frente, encorajando a comunicação aberta e procurando soluções que beneficiem todos os envolvidos, o que fortalece muito a confiança e o respeito mútuos dentro da equipe. Essas diferenças entre Carlos e Pedro ilustram claramente o contraste entre um chefe que opera na sombra psicológica do arquétipo do líder e um líder que vive os aspectos luminosos do seu arquétipo. Enquanto Carlos mantém uma distância emocional e hierárquica de sua equipe, Pedro trabalha para construir pontes, fomentar relações positivas e promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Veja que os dois vivem sob o mesmo arquétipo, ou seja, sob o mesmo modelo mental do líder, a diferença é que um vive na sombra, ele não faz o que o arquétipo tem de mais luminoso e o outro vive a luz desse arquétipo, usa as virtudes em plenitude. Então é perceptível que o Carlos não precisa mudar quem ele é, não precisa trocar sua personalidade, ele apenas precisa limpar as suas sombras, perceber essas crenças limitantes, esses desvios de entendimento que são inconscientes, assim ele vai ter uma empresa tão próspera quanto Pedro, tanto financeiramente quanto nos relacionamentos que a empresa promove. É preciso, então, limpar as sombras, não criar sombras quando se vive um arquétipo. E como você pode realizar esse processo de limpar as suas sombras e desbloquear a melhor versão de si mesmo na prática? O primeiro passo é descobrir qual arquétipo rege a sua vida no momento. Descobrindo qual é o seu arquétipo regente, você encontra e acessa as suas sombras, porque você descobre quem verdadeiramente é. Então, tudo o que é contrário à sua natureza, a natureza do seu arquétipo é sombra e precisa ser limpo, trabalhado, integrado. Limpando isso, você desbloqueia seu máximo potencial. No mapa arquetípico, que é um processo que eu realizo há mais de cinco anos com os meus clientes, eu vou te ajudar a descobrir qual é o seu arquétipo regente e o principal, quais são as sombras mais comuns que estão atrapalhando você de desbloquear o seu máximo potencial e viver os resultados que você sempre sonhou, que você sempre almejou. Para fazer o seu mapa, você só precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Nós faremos tudo de forma online e você recebe todos os resultados por e-mail no conforto da sua casa. E além do seu mapa, que vai te revelar o seu arquétipo regente, suas possíveis sombras e como trabalhar essas sombras, você ainda vai receber 22 ativações e reprogramações mentais, uma para cada arquétipo do seu mapa, onde você vai poder fazer a limpeza das suas sombras e ainda ativar o arquétipo que você deseja. Arquétipo, entenda como recurso. Se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e principalmente compartilhar o link desse vídeo no WhatsApp com alguém que você sabe que precisa dessas informações. Por hoje, eu deixo o meu abraço fraterno de sempre e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!